Boa noite, você está no canal do YouTube do professor Simvaldo. A apresentação de hoje se refere a Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, o bibliotecário do rei. O Marrocos era filho de Francisco José dos Santos Marrocos, foi professor régio de filosofia racional em Lisboa e irmão de Bernardina Marrocos e do cônigo Manuel Antônio Marrocos, fazia parte da Sé de Braga em Portugal. As cartas que nós estaremos fazendo referência foram enviadas para o pai, o José dos Santos Marrocos, e para a sua irmã, a Bernardina. Além do cônigo Manuel e da Bernardina, tinha também um outro irmão que foi oficial lá em Lisboa. Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, nasceu em Lisboa em 1771. veio para o Brasil acompanhando a segunda remessa dos livros da Real Biblioteca, núcleo original da Biblioteca Nacional. Ajudante das reais bibliotecas em Portugal, no Brasil, Marrocos foi nomeado pelo príncipe regente para organizar os manuscritos da coroa, o que o levou a trabalhar no passo e ter acesso a Dom João, cujas mãos beijava todos os dias. Em 1821, fui promovido a encarregado da direção e arranjamento da Real Biblioteca, vindo a falecer em 1838, Rio de Janeiro. Suas cartas são um raro testemunho sobre os notáveis da corte e a vida no Rio de Janeiro, no começo do século XIX. Um trecho do texto que eu tirei do livro Cadernos da Biblioteca Nacional, número 4, foi publicado no Rio de Janeiro, em 2007. Este caderno, que tem, inclusive, aqui nessa imagem central, vou mostrar para vocês aqui, tem uma capa, né, desse caderno, foram cartas retiradas desta publicação de 1939, 1939, na gestão do Rodolfo Garcia. Rodolfo Garcia foi diretor da Biblioteca Nacional e publicou todas as cartas com o texto original. Aqui, na parte da direita, aqui na parte da esquerda, aqui em cima, tem uma reprodução da capa do envelope, né, de uma das cartas enviada ao pai, aqui, vejam aqui, Lisboa, né, ao senhor Francisco José dos Santos Marrocos. Está aqui, ó, meu pai. No passo real, pátio, esse é o endereço, né, Belém, Lisboa. Então, aqui, foi a, os anais da Biblioteca Nacional, com a publicação das cartas, todas as cartas dele. O caderno, número 4, a capa do caderno, e aqui um livro, o romance histórico, o guardião de livros. Para saber sobre o embarque da corte para o Brasil, é importante ver esta iconografia. Vocês observam aqui, olha, Dom João, né, no embarque, vários portugueses aguardando a chegada dos navios, e foi neste momento em que todos os equipamentos, os alimentos foram embarcados e uma parte dos livros acabaram ficando. Foi exatamente essa parte, essa segunda remessa de livro, que foi encaminhada em 1811, por isso é que o Marrocos vinha para cá. O príncipe regente, no caso Dom João, que seria Dom João VI depois, já no Brasil, ordenou a vinda dos demais livros e documentos, composta por dois acervos, o da livraria do rei e o da casa do infantado. A Real Biblioteca era considerada, na época, uma das maiores e melhores bibliotecas do mundo. Aqui nessas imagens, mostra a capa do inventário, porque foi feito o inventário dos caixões de livros infantados, Real Biblioteca. Então, é uma lista manuscrita, um inventário, né, com diversas páginas, com todos os livros que vieram para cá. Então, é possível saber pelo inventário quais os livros que chegaram aqui. E, como vocês viram anteriormente, era uma preciosidade. A viagem da corte portuguesa se iniciou em novembro de 1807, com o príncipe regente Dom João, a família real e parte da corte embarcando as pressas, em 36 navios para uma viagem de quase dois meses. Nessa ocasião, o acervo da Real Biblioteca não foi embarcado, com exceção de parte dos documentos políticos e administrativos do Estado português e a Biblioteca do Conde da Barca. O Barrocos cita várias vezes que ele tinha o privilégio de beijar a mão. Então, vamos explicar o que é o ritual do beijar a mão. Joaquim dos Santos, Marrocos, aportou no Rio de Janeiro, em 1811, sendo designada para organizar os manuscritos da coroa, o que o levou a trabalhar no passo e a ter acesso a Dom João, participando diariamente do ritual do beijar a mão. Em 1821, foi promovido a encarregada direção e arranjamento da Real Biblioteca. Faleceu em 17 de dezembro de 1838, na cidade do Rio de Janeiro. Suas cartas são um raro testemunho sobre personalidades da corte e a vida do Rio de Janeiro. E a vida no Rio de Janeiro, no começo do século XIX. Aqui tem um desenho alegórico, mostrando um cidadão beijando a mão de um site chamado Plenarinho, da Câmara dos Deputados. Beijando a mão direita, no caso do Dom João VI. Dom João VI. Você sabe o que era o beijar a mão? Por aqui, na época do Império, existiam algumas ocasiões em que nobres e plebeus dividiam o mesmo espaço, como no caso de missas, procissões e do beijar a mão. Beijar a mão? Isso mesmo. Antigamente, em algumas cortes, era comum o ritual em que as pessoas, tivessem elas títulos de nobreza ou não, participavam de cerimônias em que se beijava a mão direita dos reis em sinal de reverência. Portugal foi o último país a abolir essa prática e, mesmo em desuso, Dom João VI resolveu introduzi-la aqui em terras tropicais. Acontecia assim, todas as noites, por volta das 20 horas, toda a corte se reunia para prestigiar aquela solenidade. Ao som da banda musical da corte, as portas do salão cerimonial se abriam e os súditos se inclinavam em respeito ao trono. Após ajoelhar-se, o súdito beijava a mão de Dom João VI e também a de outros membros da família real. O evento era muito esperado por todos, pois era uma ótima oportunidade de colocar a melhor roupa, ficar cara a cara com o rei e ainda fazer um pedido ou uma reclamação ao monarca. Também era muito bom para conhecer os demais integrantes da corte real. É uma reprodução autorizada de um site chamado Plenarinho, da Câmara dos Deputados. Aqui pela gravura, vocês observam que tem uma fila, aqueles dignatários, aqueles que possuíam títulos, iam na frente e os plebios lá atrás. Observe que lá atrás tem uma fila enorme. Dom João sentado, Dona Carlota ao lado dele e geralmente tinha um ministro, um funcionário, que fazia as anotações. Se alguém chegasse, quisesse algum pedido, porque o ritual era do beijamão, mas poderia ser feito também algum pedido, alguma reclamação. Essa é a gravura de um autor desconhecido, do século XIX. Marrocos não fazia parte da realeza nem da nobreza. Não era ministro nem barão. O único título que recebeu, já após proclamada a independência do Brasil, foi o do cavaleiro da Ordem de Cristo, consignado pelo imperador Dom Pedro I. Sua copiosa documentação pessoal pode considerar-se testemunho raro e uma fonte extraordinária para estudos de sua condição histórica e da de outros homens e mulheres seus contemporâneos. Luiz Joaquim dos Santos Marrocos é um homem sem grande valimento social, sem obra publicada e a avaliar pelos seus traços, seus traços do retrato que compõe de si, sem notórias ambições. Ele ambicionava a subir na vida e não esconde esse desígnio. Ele escreveu, vivo na esperança de ser alguém, de ser algum dia mais do que sou. A aspiração social existe, mas são poucos os documentos oficiais que reportam a trajetória e as andanças de sua vida, da qual também não fazem parte feitos extraordinários ou motivos merecedores de menção pública. Esse trecho aqui foi tirado de uma longa despedida, cartas familiares de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, de autoria de Ana Cristina Araújo, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Para ilustrar, eu coloquei uma foto antiga de provavelmente de 1916 do prédio da Biblioteca Nacional, da antiga Biblioteca Nacional. Aqui ficava na Rua do Passeio, aqui já não era mais a Biblioteca Nacional, nesse prédio. Esse prédio ainda existe, fica ali perto do Passeio Público, só que atualmente é uma escola de música, acho que é a Faculdade Nacional de Música. Os quadros sociais da memória de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos e as contingências que ditam o seu papel de observador dos grandes da corte, do governo e da gente comum e seus hábitos sociais, fazem dele um protagonista oculto de acontecimentos coletivos e um narrador comprometido com muitas histórias para contar. Veja o que é interessante, porque essas histórias, ele não teve o propósito de contar a história, ele estava escrevendo cartas para o seu pai e para a sua irmã. Só que essas cartas foram descobertas, foram encontradas e foram transformadas hoje num documento social importante. sinalizamos o caráter recorrente da informação sobre a vida social, econômica e política no Rio de Janeiro, com o objetivo de descrever as motivações de quem quer ser diferente, permanecendo o mesmo homem, mas não o mesmo sujeito histórico, antes e depois da independência do Brasil. é o mesmo texto intitulado Uma Longa Despedida, Cartas Familiares de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, de Ana Cristina Araújo, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coína. Aqui à esquerda tem desenho de um bibliotecário, porque naquela época havia pesquisa, era presencial, tinha que fazer anotações para fazer a indicação do livro, isso aí tudo era um procedimento bastante demorado. Cartas de Marrocos ao seu pai, quer dizer, algumas cartas foram enviadas ao pai e outras à irmã, a Bernadina. Observamos que a correspondência enviada por Luiz Joaquim dos Santos Marrocos desde o Rio de Janeiro, um conjunto de 206 missivas que compreendem um espaço de tempo de quase 10 anos. Vai de 12 de abril de 1811 a 26 de março de 1821. Contém tanto papel avergoado como papel velhino. Isso é um tipo de papel pergaminho, conhecido nosso como papel pergaminho. Vocês podem observar aqui à direita um tipo de papel um pouco amarelecido, um papel de boa qualidade. E aqui, a assinatura dele, Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. Esse texto aqui, esse trechinho aqui, é tirado de O Papel e as Marcas de Água. Nas cartas de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, é autoria de Luiz Alves Marques, Biblioteca da Ajuda. Então, esse especialista em epistolografia escreveu esse texto sobre o papel usado nas cartas. Originais das cartas, explicação do diretor da Biblioteca Nacional. O diretor da Biblioteca Nacional, aqui no caso, Rodolfo Gracia, ele escreveu, Os originais das cartas de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, escrito no Rio de Janeiro, a sua família, em Lisboa, de 1811 a 1821, guardam-se na Biblioteca da Ajuda, na capital portuguesa. Por obsequiosa intervenção do eminente escritor, senhor Luiz Edmundo, obteve à Biblioteca Nacional cópias autênticas dessas cartas, conservadas inéditas até agora, e até agora só utilizadas por Manuel de Oliveira Lima em seu grande livro, Dom João VI, no Brasil, lição de 1908. Publicando-as neste volume dos anais, fica certo o abaixo-assinado, quer dizer, no caso, o Rodolfo Garcia, de que serão recebidas jubilosamente pelos que estudam o período histórico a que se refere. Período mais que interessante, porque é o da transição da fase colonial que fundava para a do Império Independente, que ia, em pouco iniciar-se, toda uma década na moderna história do Brasil, que está a erigir mais luzes e mais documentos. Aqui tem uma cópia facsimilar da Folha de Rosto dos Anais, exatamente do ano de 1934, volume 56, que traz a transcrição. Na época, o Rodolfo Garcia publicou as cartas. Aqui ele faz uma referência a uma quantidade de 186 cartas. Naquela publicação anterior, há uma referência a 206 cartas, quer dizer, há uma pequena divergência em relação ao número. Aqui já fazemos a seleção de algumas cartas, como nós tratamos aqui no canal da história de Santa Cruz, das cartas que o Marrocos faz referências à Santa Cruz. Na carta número 15, de 29 de janeiro de 1812, Luiz Joaquim dos Santos, Marrocos, nesta carta, refere-se à viagem do então príncipe regente Dom João, posteriormente rei Dom João VI à fazenda de Santa Cruz. Pelo texto, é possível avaliar o aparato necessário para possibilitar o deslocamento dos membros da realeza do passo real e mesmo da quinta da Boa Vista até o antigo convento dos padres jesuítas. já transformado, ainda que provisoriamente, em palácio real, pois as grandes reformas de ampliação e adaptação do prédio somente vão ter início anos depois, em 1817. Na mesma carta, de 29 de janeiro de 1812, Marrocos menciona as críticas publicadas nos jornais sobre a roubalheira dos ministros de então. Ele escreveu assim, o Marrocos, Entre os muitos Pasquins que aqui tem alguns mordazes publicado contra Joaquim José de Azevedo e o Targine, não me parecem desprezíveis os dois seguintes que transcrevo, havendo outros sem graça e face próprio dessa qualidade de inscritos. Então, furta Azevedo no passo, Targine rouba no erário e o povo aflito carrega pesada a cruz no calvário. BL no calvário, bom ladrão. LB no erário, ladrão bruto. Pois que faz, furta ao público. Bom ladrão, ladrão bruto, furta ao público. É de advertir que Targine, depois que saia o barão de São Lourenço, usa nas suas assinaturas a letra BL, barão de São Lourenço, que são as que acima fala. Ainda a carta de 12 de 29 de janeiro escreveu Sua Alteza Real está para ir um pouco de tempo a Santa Cruz, 12 léguas distantes da corte, tendo já ido a maior parte do trem necessário e como fica em costa fronteira ao mar, vai também a Nau Martins de Freitas para a guarda-costa ancorar-se a três léguas ao mar. A senhora Dona Carlota esteve doente de uma constipação, chegando a deitar-lhe cáustico, mas vai em grande melhoria. O senhor infante Dom Sebastião vai se nutrindo e criando muito bem. Há muito, é muito lindo saindo nisso a sua mãe, que está uma menina muito bela e perfeita e já anda com demonstrações de segundo fim. Então, vejam aqui nessa informação sobre Santa Cruz, que esse, quando ele fala aqui os trem, o trem, todos os equipamentos, porque uma viagem dessa para Santa Cruz envolvia um aparato muito grande, inclusive o Manau, que via, naturalmente, ficava nas proximidades de Cipitiba para a proteção, no caso, de uma necessidade. Aqui já tem uma outra carta de 4 de março de 1812. Ele era um hipocondríaco, está sempre falando de doença, mas aqui está falando de voo convalescendo, ele sofreu de hemorroides, diz que sofreu horrores de hemorroides, custando muito o meu restabelecimento. temendo recaída, pois são aqui tantas epidemias que sua alteza real se viu obrigado a retirar-se para a sua chácara de São Cristóvão, de onde manda perguntar a cada dia a cidade quantas pessoas morrem, o que é sempre em grande número. E havendo de ir para o sítio de Santa Cruz, depois de lá chegar todo o trem, veio a notícia que ali graçavam agora em grande força as sessões, o que fez suspender a sua alteza real a sua jornada. Veja que está falando aqui, sua alteza real, porque o Dom João ainda não era rei, era príncipe regente, então sua alteza real. e outra coisa também, que acabou suspendendo a vida para Santa Cruz por problemas de contágio. Nas duas cartas, a primeira escrita enviada no dia 4 de março e a segunda um mês depois, em 3 de abril de 1812, Marrocos refere-se à pretensão do príncipe regente de viajar até Santa Cruz, inclusive chegando a ser enviado tudo o que seria necessário para a sua viagem, para a sua permanência na fazenda, no entanto, devido a problemas de contágio, a viagem foi cancelada. No dia 3 de abril, ele volta a falar do mesmo assunto. Tem sido tal o contágio que em poucas semanas tem morrido mais de mil pessoas e sua alteza real retirou-se para a sua chácara de São Cristóvão com a tensão de passar para Santa Cruz, mas não se efetuou esta por se saber que também ali havia muito contágio. Então, aí depois ele vai descrevendo uma série de questões sobre o infante Dom Pedro Carlos, fala sobre diversas mortes, esses relatos que são enviados para o seu pai e a sua irmã mostram um observador privilegiado porque está acompanhando exatamente tudo aquilo que está acontecendo a partir das proximidades que ele tinha com o rei. mais uma carta de 27 de maio de 1813 meu prezadíssimo pai e senhor do coração esta serve de continuação a três cartas minhas que vão por este navio o que ainda me dá ocasião para escrever este quarto de papel. aqui é só o PS sua alteza real foi hoje para Santa Cruz veja que foi 27 de maio de 1813 aí fala do infante Dom Miguel que se acha doente e questões também pessoais que ele manda para o pai e na carta do dia 25 de outubro de 1813 ele volta novamente a fazer referência aqui ó no dia 16 terminou o luto pela morte da senhora infanta que Deus aja sua alteza real esteve uns dias em Santa Cruz veja que sua alteza real no caso Dom João esteve em maio e agora em outubro grande fazenda que foi dos jesuítas e distante daqui onze léguas algumas cartas escrevem onze léguas outras cartas escrevem doze léguas esta semana esteve na ilha de Paquetá em razão de uma festa de São Roque de que é juiz perpétuo e dali passa para a ilha dos frados para a festa de São Francisco Marrocos manifesta o desejo de visitar a fazenda real de Santa Cruz tem algumas cartas duas ou três que o Marrocos faz uma citação né é um desejo uma manifestação de visitar Santa Cruz isso aqui no caso ele está falando sobre Dona Carlota Joaquina e diz aqui ó não se sabe ela fala que Dona Carlota existe no sítio de Botafogo enquanto Dona Carlota estava em Botafogo sua alteza real Dom João parece que vai passar uns dias sairia do governador ou Santa Cruz e por esta ocasião faço tensão de ir beijar-lhe a mão e ver pela primeira vez esse sítio essa informação ele fala outras vezes mas eu fui vendo até as últimas cartas parece que ele não chegou a visitar ou ele não relata isso aí aqui tem um um olho sobre tela Carlota ao centro com a família real portuguesa em 1793 Dom João preferiu isolamento na fazenda real de Santa Cruz isso aí é evidente vários historiadores falam sobre isso né Dom João preferia realmente fugir porque Santa Cruz era bastante distante da corte bastante distante que eu digo em termos de dificuldade de acesso por questões de transporte o próprio a estrada não era muito boa né e aqui está fazendo uma referência a uma festa que foi organizada por Strangfort né o ministro da Inglaterra com a Marquesa de Belas foi a Mestra Sala das Senhoras da Inforja dos Homens e sua Alteza Real que ainda se achava em Santa Cruz mandou dali o seu camarista Dom Miguel de Valadares a cumprimentar Strangforte por tão plausível dia ou seja Dom João quis participar da festa Sua Alteza Real esteve uns quinze ou vinte dias em Santa Cruz vejam que Santa Cruz era realmente um lugar privilegiado pela presença do rei de onde veio no dia 7 para assistir ao aniversário da sua chegada a esta corte que se celebrou na Capela Real no dia 8 da Câmara Capela dos Terceiros do Carmo Emíliato Real Capela e essa carta foi escrita no dia 11 de março de 1814 e aqui mais uma outra carta que ele faz novamente referência referência a Santa Cruz e dizendo que acabando ele vai fazer seu mesmo trabalho do aumento do Palácio de Santa Cruz distante daqui a 14 léguas para toda a família real vir acomodar-se ali nas suas jornadas anuais de fevereiro julho e novembro além disso já se mandaram examinar os caminhos daqui para a cidade de São Paulo pois tem havido lembrança de estabelecer a corte para ali em razão dos boas ares serem semelhantes aos de Portugal vejam que essa informação é interessante porque pelo menos para mim é a primeira vez que eu leio alguma coisa falando sobre essa possibilidade essa pretensão esse sonho de que São Paulo fosse a capital não lembro de ter lido ninguém falar sobre isso e o Marrocos fala aqui sobre isso além disso já se mandaram examinar os caminhos daqui para a cidade de São Paulo pois tem havido lembranças de se ir estabelecer a corte para ali em razão dos boas ares serem semelhantes aos de Portugal isso é a carta escrita em abril de 1815 aqui eu fiz questão de colocar aquele quadro da Unil da Quino baseado no desenho de Tomazena e mostrando exatamente o convento passando por uma reforma uma ampliação porque ele está falando aqui na reforma da Quinta da Boa Vista então vejam que já em 1815 ele já começava a falar em reforma então aqui o Palácio Real começa a entrar em obras já em 1817 e o Marrocos como eu falei ele vai fazendo referências a uma série de acontecimentos aqui no caso nomeação do ministro Antônio de Araújo Azevedo o conde da Barca que era o conde da Barca foi um ministro muito importante muito ligado também a questão da cultura distinguindo-se como fundador de diversas instituições artísticas científicas e culturais no período em que a corte portuguesa esteve instalada na cidade do Rio de Janeiro como ministro e secretário de Estado de Negócio do Reino chefiou o governo ocupando um cargo semelhante ao atualmente designado pelo primeiro ministro era uma pessoa importante aqui tem uma referência a Santa Cruz dizendo porém que ele ainda não tomou posse de nenhuma da secretaria só cumpriu sua alteza real a Santa Cruz as obras na Quinta da Boa Vista e Santa Cruz carta de 29 de janeiro de 1815 que eu fiz referência anteriormente então aqui como ele está hipocondríaco está sempre falando de doenças e de mortes e tudo mais aqui ele escreveu no meio destas aflitivas notícias dessas doenças e mortes então sempre aqui se projeta em obras e obras grandes o palácio de São Cristóvão ou a Real Quinta da Boa Vista está muito adiantado o de Santa Cruz vai reformar-se e aumentar-se veja que nós estamos falando aqui em 1815 há plano pronto para um palácio novo no sítio chamado Ponta do Caju forçando-se a obra em 17 milhões a Capela Real vai adorar-se toda depois da festa do Carmo para esta pronta para a festa da Conceição e entretanto sejam de fazer os ofícios divinos então observe aqui que ele está falando de uma série de reformas é claro investimentos que Dom João eu coloquei uma imagem aqui da Quinta da Boa Vista em 1817 do Debré Dom João em Santa Cruz e Dona Carlota Joaquina em Botafogo então pelas cartas aqui o casal de reis de Portugal foi um dos mais controversos da história portuguesa o ministro de Estado Antônio de Araújo já se acha estabelecido mas não sabe não sabe fora não sai fora nem acompanhou Sua Alteza Real na atual jornada de Santa Cruz porque os ministros sempre acompanhavam ele não acompanhou de onde se espera a 20 do Corrente Sua Alteza Real o seu príncipe Dom Pedro esteve há dias muito doente com uma exibela obrigando-a a estar de cama o que nos ajudou muito porém agora acha-se bom e restabelecido e 8 de novembro volta a falar de Santa Cruz aqui Sua Alteza Real depois de estar alguns dias incomodado com uma dor no pescoço e braço está agora de partida para a Real Fazenda de Santa Cruz e a Senhora Dona Carlota está igualmente de partida para o sítio de Botafogo por isso que eu escrevi lá Dom João em Santa Cruz e Dona Carlota em Botafogo então eles procuravam estar sempre se afastando um do outro o Marrocos ele tinha enviado umas cartas em 1813 ao pai a irmã já pronunciando que estava pensando em casamento interessante porque eu deveria ter feito esse começo logo no início o Marrocos quando ele chega ao Rio de Janeiro ele chega muito muito mal humorado ele estava sofrendo problemas de hemorroides né e Volta e Meira estava escrevendo para os pais para o pai e para a irmã demonstrando ansiedade de retornar a Portugal mas eis que ele encontra uma pessoa aqui Ana Maria de Santiago Souza uma carioca vai ficar apaixonada e vai se casar com ela em duas longas cartas escritas no dia 23 de novembro de 1815 mais de um ano após ter se casado o bibliotecário Luiz Joaquim dos Santos Marrocos comunica o seu matrimônio ao pai e a sua irmã denotando pelos textos um certo ressentimento talvez porque os familiares não se manifestassem anteriormente aprovando aquela sua decisão sua esposa se chamava Ana Maria de Santiago Souza era carioca e filha legítima de José de Souza Mursa que era português e de Dona Francisca das Chagas de Santa Tereza que era brasileira o casal quer dizer o Marrocos com a Dona Ana o casal teve três filhos Luiz Francisco que nasceu no dia 8 de setembro de 1816 morreu foi morto no mal de sete dias o pessoal chamava de dor do umbigo que é o período que passa para o umbigo cair Maria Tereza nascida em 7 de março de 1818 e Maria Luisa nascida em 13 de agosto de 1819 a vida corria suave para Santos Marrocos depois do casamento o flagelo das hemorroides parece já não o torturava tanto porque suas queixas vêm menos laburientas mais espaçadas esse é um texto do Rodolfo Garcia naquela explicação que consta no caderno da Biblioteca Nacional Rio de Janeiro página 25 nesta carta o Marrocos volta nessas cartas aqui ele volta a falar sobre Santa Cruz sugerindo que a Alteza Real por este motivo não efetou até agora a sua acostumada jornada a jornada Santa Cruz dizendo aqui que era uma uma prática comum que ele nunca deixava de fazer não podendo combinar-se politicamente no meio deste inconveniente a retirada daquela senhora quando sua Alteza Real por este motivo não efetua agora a sua acostumada jornada de Santa Cruz neste mês quer dizer fevereiro de 1818 eu coloquei aqui dois desenhos de carruagens antigas não são carruagens brasileiras porque quando o Marrocos escreve nas suas cartas a intenção de vir para Santa Cruz ele faz um comentário exatamente sobre a existência de uma linha de diligência de que transportava de São Cristóvão da Quinto da Bovete para Santa Cruz Dom João VI sofreu horrores por doença infecciosa nas pernas diagnosticada como erisipela que foi agravada por ter sido picado por carrapatos em uma das suas visitas à fazenda de Santa Cruz provavelmente Dom João foi pelo mato até eu já andando lá pela ponte já peguei carrapato é uma coisa horrível para tirar e Dom João dizem que não tinha muita preocupação com a higiene pessoal provavelmente meteu a unha para tentar o carrapato inflamou a perna ficou muito pior sua majestade por espaço destes dois últimos cinco meses padeceu grandes incômodos de uma perna que o privou do seu giro diário tão importante a sua saúde bem assim das suas jornadas de Santa Cruz que anualmente praticava como exercício análogo a sua constituição porém atualmente já se acha quase bom de todo podendo sair dos seus passeios e vindo por isso a sua realquita da boa vista então vejam bem continuando aqui sem embargo do seu restabelecimento o mau tempo há impedido que sua majestade fizesse agora a sua adquirição a Santa Cruz vejam nós estamos falando aqui em janeiro de 1818 como intentava e até para ver e mostrar sua alteza ao palácio que ali foi ultimamente edificado com acomodações para toda a família real pela direção do Barão do Rio Seco exatamente o que eu falei para você escrever para vocês anteriormente sobre aquele desenho da Odil Daquino mostrando a restauração então para mostrar o palácio que ele não pôde vir em janeiro para ver como é que ficaram as acomodações e o Barão do Rio Seco que acompanhou essas obras isso é 31 de janeiro de 1818 em março do João VI toda a família real em Santa Cruz aqui o prédio o palácio já deveria estar pronto e vamos dizer que Dom João estava aqui provavelmente para inaugurar o prédio sua majestade e toda a real família ainda se acham na real fazenda de Santa Cruz onde passam bem é incerto se virão aqui assistir aos ofícios da semana santa e da páscoa vejam que eles ficavam muitos dias em Santa Cruz assim como vieram a função anual do dia 7 deste mês o despacho continua com a mesma atividade apesar de grande distância vossa majestade aí constante decreto perdão aqui já é Dom João VI aqui já é sua majestade então decreto de perdão os rebeldes Pernambuco além do perdão geral por todo o reino unido sem dúvida a ação muito digna de um grande rei e com que principiou batizar o seu feliz reinado depois de lhe rogar o louvor de sua benção continua a prestar-lhe singularidade e respeito com que sou de vossa majestade filho muito obediente e obrigado Luiz Joaquim de São Paulo então aqui ao lado tem o o texto é do documento que Dom João perdoa os rebelados da revolta lá em Pernambuco e aqui ele fala Dom João VI e toda a família real em Santa Cruz aí eu fico perguntando o seguinte será que toda a família real era toda a família real será incluir também Dona Carlota Joaquina porque conforme nós já fizemos uma postagem anteriormente aqui pouquíssimas vezes a Dona Carlota Joaquina esteve em Santa Cruz Travessura do Confessor de Dom João VI na jornada a Santa Cruz Carta de 8 de setembro de 1818 Frei Joaquim de São José confessor de sua majestade teve a infelicidade de quebrar uma perna na El Fazenda de Santa Cruz por ocasião desta última jornada talvez efeito de alguma travessura do cavalo julgo que vai sendo feliz na sua cura e daqui esteve próximo a cortasse-lhe a perna olha só que coisa né então Santa Cruz é o carrapato que pica a perna de Dom João e é o frade que acaba quebrando a perna sua majestade no dia 10 fez sua jornada para a Real Fazenda de Santa Cruz Donde se não espera antes de janeiro vejam só setembro né a carta acima de 13 de novembro de 1818 né Donde se não espera antes de janeiro e desta vez e desta vez creio que irei até aquele sítio apesar de ser em distância de doze léguas por se oferecerem agora algumas comodidades por meio de costas costas de posta que ultimamente se estabeleceram por ali e para o sítio de São Cristóvão a carta acima é datada de 13 de novembro de 1818 e pelo que escreveu Marrocos Dom João permaneceu na Fazenda Real de Santa Cruz cerca de três meses somente retornando em janeiro de 1819 o bibliotecário manifesta o desejo de visitar o Real de Santa Cruz para beijar alemão e aqui tem o decreto de 18 de agosto de 1817 que concedeu a Sebastião Fábrica e Surigné o privilégio exclusivo para o restabelecimento de coxas e sejes entre esta cidade e os palácios de Santa Cruz e Boa Vista é um documento muito interessante que vale a pena de uma oportunidade fazer uma postagem específica porque faz a descrição exatamente do que eles tinham que o empresário tinha que cumprir aqui é a última carta de Marrocos a carta de número 186 esta carta foi escrita para a irmã é a última carta de Santos Marrocos que parece de rompimento com a família tem a data de 26 de março de 1821 justamente um mês antes da parte de Dom João VI para Portugal as que se seguem nesta coletânea são dirigidas a irmã e não tem data mas sem dúvida escritas em tempos anteriores aquelas pelas notícias atrasadas que encerram é um texto do Rodolfo Garcia naquela obra que foi citada o caderno número 4 página número 28 aqui Dom João já voltou para Portugal com o retorno de Dom João VI para Portugal Luiz Marrocos passa a trabalhar com o imperador Pedro I como oficial da Secretaria de Estado dos Negócios do Império quer dizer aquele já foi promovido por decreto de 3 de abril de 1824 encarregado da direção e arranjamento da Biblioteca Imperial e Pública da Corte por decreto de 18 de outubro de 1829 foi-lhe concedida por Dom Pedro I a comenda da Ordem de Cristo aqui tem a comenda da Ordem de Cristo aqui ao lado pelos serviços que alegou de escrever a constituição política do Império e de lavrar os termos do juramento que Vossa Majestade Imperial e Sua Majestade Imperatriz que está em glória se dignarão a prestar solenemente a mesma constituição cujos 3 autógrafos se conservam no arquivo da Secretaria de Estado dos Negócios do Império Biblioteca Nacional Manuscrito C 0684 023 número 05 antiga localização C169 então vejam aqui ele recebeu a comenda da Ordem de Cristo mesma comenda que o pai dele havia recebido e que não quis usar segundo ele escreveu numa das suas cartas últimos trabalhos e falecimento de Luís Joaquim dos Santos Barrocos em 1831 já no governo da regência por decreto de 1º de setembro era promovida oficial maior efetivo em 1835 vai morar no palacete da cidade de Niterói em 1838 seu nome aparece assinando diversos atos expediente da sua secretaria publicados nos jornais inclusive o diário do Rio de Janeiro em pleno exercício de suas importantes funções de oficial maior da secretaria de Estado de Negócio do Império primeira pessoa depois do ministro com idade que pouco passava de 47 anos Santos Marrocos encerrou sua vida nesta cidade em 17 de dezembro de 1838 conforme foi noticiada pelo Jornal do Comércio e aqui finalizando uma referência sobre o livro de Cristina Norton que na verdade é um romance que narra a vida de Luiz Marrocos dos Santos bibliotecário hipocondríaco que em 1811 atravessa o Atlântico rumo ao Brasil acompanhado por 76 caixotes cujo conteúdo era verdadeiramente precioso no seu interior seguia a real biblioteca do Palácio da Ajuda inicialmente crescida no cais de Belém quando da sua saída apressada da corte portuguesa para o Brasil em 1868 a autora descreve uma vida rica em acontecimentos inesperados onde a ironia se mistura com momentos como momentos vejam que aqui não é digamos assim uma história é um romance histórico mas não deixa de ser uma referência interessante então é uma contribuição para que nós possamos conhecer um pouquinho sobre Luiz dos Santos Marrocos principalmente as referências que ele faz a Santa Cruz um grande abraço para todos e até uma próxima oportunidade a Santa Cruz é um grande abraço